Olá para você que nos acompanha, o festival Amazonas Jazz promoverá a partir da próxima segunda-feira o projeto Jazz na Sala, uma programação com transmissão ao vivo de mesas redondas, workshops e rodas de conversa com os artistas e técnicos integrantes do evento que teve a data adiada em virtude da pandemia. A iniciativa é uma realização do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa com o apoio da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Uma série de atividades que acontecem agora em maio, uma parceria desenvolvida pela Universidade do Estado do Amazonas e também pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. Nesses encontros que nós vamos realizar, vamos falar sobre o fazer cultural de uma maneira geral, sobre música, sobre prática instrumental, sobre audio streaming, sobre, enfim, iluminação, marketing cultural, tudo aquilo que está relacionado com o fazer artístico. Tenha certeza que você vai gostar, a programação é de alto nível, serão artistas e também técnicos que participam do Festival Amazonas Jazz. E para você conhecer essa programação é muito simples, basta acessar o site do festival, festivalamazonages.com.br e eu espero que te agrade, seja do seu interesse e aguardamos todos vocês lá. O projeto também busca dar espaço e visibilidade para os artistas e produtores culturais. As sessões serão transmitidas por meio da sala de teleconferências da UEA, em paralelo com outras plataformas digitais, como o canal do YouTube e a página do Facebook da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho